Um rapaz de 22 anos foi espancado por bandidos perto de uma comunidade na Zona Norte. Ele estava vestido de bate-bola e teria sido confundido com um criminoso de uma facção rival. Na tela. Marcos Vinícius Barbosa Nogueira, de 22 anos, saiu domingo à noite para brincar o carnaval no Jardim América, na Zona Norte. E não voltou mais. Ele estava com mais de 50 amigos, que participavam de um grupo de bate-bola. Aqui ele aparece com a fantasia, com a mulher, antes de sair de casa. Falou que me amava, que amava nosso filho, para cuidar da minha irmã, do compadre dele, cuidar da mãe dele. Parece uma despedida. A mãe chegou a pedir para Marquinhos, como era conhecido, para não sair com a fantasia de bate-bola. Todos os filhos que tiveram me ouvindo nessa hora de coração, pelo amor de Deus. Todas as mães do mundo, meu Deus, não deixa seus filhos saírem nisso, que isso é um inferno. O bate-bola, também conhecido como Clóvis, é uma fantasia de palhaço, de aparência assustadora. Marcos se fantasiava de bate-bola desde os dois anos de vida. Mas foi a primeira vez que ele foi brincar numa rua próxima à comunidade Furquimendes. Lá, criminosos torturaram e agrediram os rapazes. E depois, expulsaram do local. Hugo estava no grupo e disse que a agressão foi gratuita. A gente não foi para arrumar confusão, entramos tranquilos, deu tudo errado. E do nada virou um grande inferno, um corre-corre, um quebra-quebra. Marcos teria sido o único que não conseguiu escapar dos criminosos. De acordo com os amigos dele, eram mais de 100. Depois de ser brutalmente espancado, ele foi socorrido no carro de uma amiga e trazido aqui para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Mas, de acordo com a família, ele ficou mais de 5 horas à espera de um médico. Eu quero saber da equipe médica responsável do plantão daquele dia, o que eles estavam fazendo. Eles estão lá pra quê? Ou por que eles não estavam? Eles estão ali pra servir os doentes. Eles são pagos pela população, é o dinheiro dos nossos impostos, é o que eles estão ali. Eles não estão ali de graça. Por que quando chega as doentes, os feridos, eles não atendem? Oito horas depois de dar entrada no hospital, Marcos morreu. Agora, a única coisa que eu tenho é isso aqui. É a camisa do meu filho, mais nada. E a lembrança. Marcos era casado há quatro anos e deixou um filho de dois anos. Perdi um chão. Uma parte de mim... Uma parte de mim se foi. Nossa produção tentou entrar em contato com o Hospital Getúlio Vargas para saber os motivos da possível demora no atendimento de Marcos Vinícius. Mas não conseguimos resposta.